Fala pessoal, tudo certinho? Aqui é o professor Cedric Ayres fazendo mais um vídeo pra você Galera, meu canal atingiu 2.500 inscritos E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra comemorar E pra comemorar gente, e pra comemorar gente Eu vou parar de fazer os vídeos de latim e de grego E vou começar a fazer séries como essa 5 curiosidades a respeito da filosofia que você não sabia Talvez ainda tenha uma extra Então aguenta aí que vai ser muito divertido Mas aguenta aí, peraí, 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 peraí Antes da gente começar, lembra de curtir o vídeo Deixar seu comentário aí, o joinha E massacrar o botão do sininho pra que esse vídeo consiga chegar na geral Vamos lá galera Você sabia que filosofia do grego Filosofia, filosofia, literalmente Amor pela sabedoria É o estudo das questões gerais e fundamentais Sobre a existência, o conhecimento, os valores A razão, a mente e a linguagem Frequentemente colocados como problemas A se resolver O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras Você sabia que tem gente que diz que a filosofia não existiu apenas na Grécia? Dizem por aí que a filosofia também existia na China E na mesma época Outros ainda dizem que teve filosofia até na Índia Você sabia que Aristóteles não era ateniense? É, ele era de uma cidade chamada Estaguira Calma lá, e além disso, tem mais Ele foi professor de um príncipe Isso mesmo, do filho do rei Da cidade de Estaguira No reino de Macedonia Esse príncipe era muito alto O nome dele é Alexandre Grande Já pensou? Tóia Você sabia que o nome de Platão não era Platão? É, é Isso mesmo, gente Platão era só um apelido Já pensou? É como se fosse o Nick do LOL Já pensou você ficar famoso por toda a história Não pelo seu próprio nome, mas pelo seu Nick? Dado pelo seu professor de ginástica Porque ele tinha os ombros muito largos Mas o nome verdadeiro dele era Aristocles Você sabia que Sócrates na verdade não existiu? Isso mesmo, gente Tinha um cara chamado Sócrates Que era um poeta em Atena E a poesia dele era muito legal Muito melhor do que qualquer outra E aí, o pessoal com inveja Matou esse Sócrates Só porque a poesia dele falava mal da democracia Isso mesmo Ninguém conseguia fazer um poema melhor do que o Sócrates Então mataram o cara E aí, Aristocles pegou o Nick dele de Platão Queimou todos os poemas do Sócrates E inventou a filosofia Você sabia? Como todo mundo já sabe Você sabia? Platão foi o primeiro fascista da história Você sabia? Veja o meu vídeo que eu gravei aqui falando sobre isso, gente É muito legal Você sabia? Ele tinha muito medo de ser morto também, feito Sócrates Então ele inventou a filosofia Com a maneira de escrever teatro escondido É isso mesmo, gente Você sabia? Eu tenho que admitir que eu tive que me esforçar pra fazer essa zoeira, viu? Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu Próximo vídeo Seguindo com as nossas aulas de latim e de grego, ok? E eu vou aproveitar esse vídeo pra anunciar que eu tô lançando meu canal de TikTok Toda semana com dancinhas filosóficas novas E aí E aí